Ahá! Hoje nós vamos contar como a gente faz os vídeos de pulo. Tem muita gente que tem curiosidade, tem gente que acha que é montagem. Chrome key, enfim. Hoje a gente vai contar tudo pra vocês e vamos convidar vocês pra fazer os vídeos junto com a gente também. Então, bora! Tem muita gente nova por aqui. E quem tá chegando agora pode não saber que a gente faz uns vídeos comigo pulando. Aliás, o projeto chama num pulo, né? Por que será? Chama num pulo por causa desses vídeos que há três anos e meio, mais ou menos, quase quatro atrás, a gente começou a fazer o projeto com eles, que são vídeos super legais de um minuto mostrando um destino. Pulando, né? E a gente fez esses vídeos muito no Facebook. E só pra vocês terem uma ideia, lá já tem mais de quatro milhões de views nos vídeos de pulos. E hoje a gente vai explicar pra vocês como a gente faz. O engraçado é que lá no Facebook tem muita gente comentando, falando que é mentira, que os vídeos são montagem. É, chroma key. Que a gente usa chroma key. Gente, se a gente usasse chroma key pra fazer esses vídeos, é mais barato, mais fácil viajar e fazer. Você viajar. Imagina o trabalho que seria montar isso depois, na pós, sem você ter viajado, né? Então é claro que a gente viaja e é muito mais legal viajar também, né? Imagina, ficar em casa fazendo... Por que não, né? Fazendo montagem, né? É muito mais legal viajar. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês como a gente faz esses vídeos e convidar vocês pra fazerem um vídeo junto com a gente. É super simples e tenho certeza que vocês vão conseguir também e vai ser muito legal a gente fazer esse vídeo junto. Vocês vão mandar pra gente os pulos de vocês e a gente vai montar um vídeo nosso aqui da galera de pulos. Acho que vai ser uma ideia muito legal. É só vocês enviarem o material de vocês, pode ser por link, pode ser o vídeo direto, enfim, o que couber aí dentro do e-mail. Vídeonumpulo.gmail.com Sobe num drive, sobe na nuvem, né? É, manda. Manda pra gente e a gente vai fazer uma montagem aqui de um vídeo único nosso. Vai ser muito legal fazer isso. Então bora explicar pra vocês como que funcionam os vídeos. Primeiro, pra vocês terem uma noção geral, antes da gente explicar os detalhes, antes da gente ensinar como vocês vão fazer. A gente faz primeiro uma marcação na tela pra poder ter a Paula pulando sempre certinha. No mesmo tamanho, né? Na mesma posição e no mesmo tamanho pra que depois na hora de adição fique parecendo que ela tá no mesmo lugar. Que foi só o local que mudou, né? A mágica funciona principalmente porque a gente consegue fazer uma marcação na tela. Essa marcação hoje a gente faz ela na tela com um monitorzinho onde tem toda essa marcação digitalmente. Mas antes a gente não fazia assim. A gente vai explicar pra vocês como vocês também podem fazer em casa. É super simples. A gente tem que usar também um tripé pra poder ter essa marcação no mesmo lugar, pra poder ficar fixo. E depois tem alguns truques na edição que são super simples que a gente vai explicar pra vocês. Pra que todo mundo consiga fazer um vídeo junto com a gente de pulos também. Então vamos lá, vamos aos passos e o que vocês precisam pra gente montar esse vídeo. Primeiro, vocês vão precisar de uma câmera, claro. Pode ser uma câmera profissional, uma câmera amadora ou até mesmo um celular. Dá pra fazer do mesmo jeito. E você também vai precisar de um tripé. É super importante porque se a câmera ficar mexendo vocês não vão conseguir esse efeito. Então ela tem que ficar paradinha no mesmo lugar. Isso. E um tripé pra câmera eu acho que todo mundo conhece, mas tem pra celular também. O celular eu costumo usar esse que é uma espécie de suportezinho que você conecta ele no tripé. E aí você põe aqui assim no celular, né? E aí você coloca ele no tripé e você consegue filmar exatamente na mesma posição. Tem tripé que são super baratinhos como esses aqui, que são leves e simples. Tem um da Manfrotto também que ele é super bom. A gente vai colocar aqui no link da descrição alguns links pra vocês quiserem ver. Os materiais. E tudo mais. Mas tem esse tripé pro celular, se você quiser fazer no celular vai dar certo também. E você também vai precisar fazer uma marcação pra pessoa ficar sempre do mesmo tamanho. Hoje a gente tem um monitor então essa marcação ela é digital. Isso. Mas durante muitos anos a gente usou uma coisa super tecnológica que é fita crepe e caneta. Ninguém imagina. A gente usava fita crepe e a fita crepe funciona muito bem. Super. Pra você fazer essa marcação na tela. E bem no início, antes de usar a fita crepe a gente testou de N maneiras. Testamos com barbante, a gente testou contando passo. Contando passo, né? E aí no primeiro morro que a gente filmou a gente viu que contar passo não dá certo. Não dá porque o passo no morro e o passo no reto é diferente, né? Pois é. Não é preciso e não funciona, né? Exatamente. Até que a fita crepe surgiu pra salvar nossa vida. Exatamente. A fita crepe ela vai servir pra você marcar a posição e ter o tamanho certo. Mas é claro, não vai ficar perfeito em todas as cenas. Mas isso a gente consegue curtir depois na hora da edição que a gente vai explicar daqui a pouco. E como que a gente vai fazer essa marcação? Você vai pegar essa fita crepe e vai marcar a altura e o pé da pessoa. Olha mais ou menos como é a cabeça e o pé. Olha mais ou menos como é essa proporção que a gente usa porque é uma proporção que fica interessante. A pessoa não tá nem muito acima nem muito abaixo. Ela tem uma posição que é um tamanho que fica interessante e que também mostra bem o ambiente. É importante, viu gente? A pessoa não é pra ficar enorme na tela porque senão só a pessoa vai chamar atenção. E o legal é você ver o ambiente. Então ela fica um pouquinho pequenininha. Tenta deixar o mais reto possível essa fita crepe na horizontal pra que depois isso te ajude a achar essa posição. Depois de feito isso, com a régua você vai medir aonde está o meio dessa tela. Seja ela de celular ou de câmera. Matemática, vocês viram que é assim, milimétrico, né? Vai marcar mais ou menos aonde é o meio com a canetinha pra você poder saber aonde essa pessoa fica na hora que você estiver filmando. Ok? Claro que também você vai precisar de duas pessoas, né? Tem uma pessoa pra filmar e uma pessoa pra pular. Já chama o amigo, chama o namorado. Sabe aquele namorado que você pede pra fazer as fotos sempre? Vai filmar. Ou a namorada. Já compartilha o vídeo, já pega o link aqui, já manda no WhatsApp. Vocês podem inovar. Pode fazer duas pessoas pulando, casal pulando. Aí são três. Já vimos gente fazendo. Funciona também. Bom, telinha marcada. Agora é a hora da gente começar a filmar de verdade. Então a gente vai pra rua. Vamos escolher um lugar que seja muito legal, que fique uma fotografia bacana. Escolhe um lugar que seja limpo, que a pessoa não está muito brigando com outras informações, com outras pessoas, que fique uma coisa bem legal. Se possível, tenta não deixar muita coisa próxima da pessoa que é o ponteirinho que vai ficar pulando. Se não, não chama a atenção e não fica legal. Mistura, fica bom. Isso. A gente usa muito também no pulo, muita perspectiva, pra você ter uma noção de profundidade. Sempre fica bacana quando você fizer isso. Então, capriche na fotografia pra ficar bem legal. Agora é a hora da gente posicionar essa pessoa num ponto correto. Então você vai ter que pedir pra ela ir mais pra frente, mais pra trás, mais pra frente. Você vai olhando na medição até que fique certinho a cabeça, a parte de baixo, do pé e que fique no meio. Você provavelmente vai ter que ajustar também, às vezes, a altura do tripé, ou a posição da câmera, olhando mais pra cima ou mais pra baixo, até que fique certinho. Nas imagens que a gente faz, a gente costuma colocar essa câmera na altura mais ou menos da cintura. Porque fica um pouco mais baixo, não fica muito alto, né? E aí a gente tem uma perspectiva legal, uma visão legal da imagem também. Então se você conseguir colocar esse tripé e essa câmera mais ou menos na altura da cintura, vai ficar legal. Agora, melhor parte, hora de gravar. E aí você vai dar de dois a três pulinhas, igual eu falei, não precisa muito mais que isso. E é importante que o tempo entre esses pulos seja o mesmo, pra na hora que vocês forem encaixar a trilha ficar bom. A gente usa aí de três a quatro segundos, né Daniela? Três segundos, conta três segundos e pula entre cada um das cenas. Gravou uma cena, agora você pode fazer várias imagens em vários locais diferentes até você montar o vídeo. No nosso vídeo a gente costuma usar 15 cenas, que dá mais ou menos um minuto de vídeo. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser, usar quantas cenas você quiser. Se você quiser fazer uma cena só e já mandar pra gente, a gente vai usar ela também pra montar o vídeo, já vai ficar legal. Gravadas as cenas, agora é hora da gente ir pra edição. Então vamos lá pro nosso computador pra gente ver como que funciona, como que a gente vai fazer essa montagem pra ela ficar certinha. Bora pra lá? Bora! Então a gente já tá aqui agora na nossa ilha de edição. Eu vou usar o Premiere como exemplo, mas você pode usar qualquer tipo de software de edição. É um corte muito simples que a gente precisa fazer, então não precisa de nada especial. Então qualquer software vai funcionar. O que a gente já fez aqui? Eu já importei os três clips, que são três clips que eu peguei de pulos. E eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra fazer esse corte. Então a gente vai pegar esses clips, a gente vai criar uma timeline e vai importar esses três vídeos pra essa timeline. E você vai pegar esses três clips que tem vários pulos dentro dele e você vai começar a fazer o corte no ponto certo entre o início e o final de um pulo. Pra fazer isso, a gente vai escolher como início e final exatamente a hora que a Paula encosta a ponta do pé no chão. Então a gente vai fazer um corte aqui nesse início, a gente vai andar até a próxima vez que ela vai pular. Então ela ficou ali, contou três segundos. Parece que eu contei cinco segundos. É, aí na hora que encostou o pé no chão, a gente ó, opa, corta de novo esse pulo. E a gente tem aqui agora nessa clipe um pulo do início ao fim. A gente vai fazer isso em todas as cenas de pulo, tá? Então vamos adiantar aqui rapidinho pra vocês verem. Feito isso, a gente tem três clips, basta a gente juntar eles e a mágica acontece. Então aqui ela pulou uma vez, a gente tá aqui no mercado lá em Montevideo, pronto, pulou pra outra cena. Você vai pegar em cada uma dessas cenas e se você achar que aquele ponto não estava exatamente o ponto do início e do fim, né? Você pode pegar o clipe, olha aqui ó, tem uma diferençazinha na onde o pé está. Então você pode pegar esses clips, vir aqui no controle dele e mexer no tamanho, na posição, até ficar na posição correta pra que você tenha esse pulo perfeito. Pronto, aqui a gente já tem o nosso vídeo de pulos. Agora basta você pegar uma trilha legal, escolher uma música bacana, colocar ela e de preferência tentar acertar esses pulos aonde o pé encosta no chão pra mudar de cena, pra que ele também combine com a música e fique de um jeito legal. Se você achar que na hora que você estiver editando não está encaixando exatamente o pulo na hora que a música bate na música, você consegue mudar a velocidade de cada um desses clips do pulo pra que ele fique certinho no tempo da música. Mas de preferência já pegue uma música onde esses três segundos entre cada uma das cenas já fica legal. Viu gente, como é que é muito simples. Boleza, né? Agora vocês fazerem também os vídeos e mandar pra gente, vai ser muito legal a gente montar esse vídeo juntos. Mas o importante é vocês capricharem também na fotografia, se divertirem fazendo, porque a gente se diverte muito fazendo nossos vídeos de pulos. Então façam isso e mandem pra gente que vai ser muito bacana. E se você também curtiu essa dica, saiba que nós estamos montando as nossas primeiras expedições de 2019. Olha aí! A gente vai viajar junto e aproveitar e dar dicas pra vocês de como fazer fotos legais durante a viagem, como fazer vídeos legais durante a viagem. Então acessa o link que está aqui embaixo numpulo.com.br barra expedições pra vocês conhecerem as viagens que a gente já está montando e vocês virem com a gente. Então é isso galera, divirtam-se fazendo os vídeos de pulo. Um beijo pra vocês e a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau.